Acabei de tomar banho, cheguei em casa Eu fui pro forró da beira Sabi nascer, tava na rua fotografando Cuidar, use álcool e use máscara E se cuide, gente O vídeo ainda tá aí Tá desceu rasgando E aí galera, beleza? Vamos começando mais um vídeo aqui Estamos aqui próximo ao Cornélio Tá gravando? Tá gravando Por que eu sempre pergunto? Tô gravando? Porque eu estou em live, galera Tô fazendo live lá na Twitch, não tem link na descrição Mas vocês podem me achar lá É muito fácil, só digitar Dan Rock Games Só tem eu lá, só o louco Pra botar Rock Games Rock Games Fica a referência Já quero mandar um salve aqui, ó Pro Thiário, pro Alex Pro Mini Ômega, abrir a live Já tem aqui muitas pessoas assistindo Conversando comigo no chat Você quer também participar? Vem aqui Loja online, você pode trocar Por itens da loja Ó, olha a bag, olha a bag Baú Ah, como tu conseguiu esse baú, Dan Rock? Não sei, vai lá na live, você vai saber E também, galera, você quer saber como Desbloquear aqui Todos os recursos da escola de magia, né? Pra frente aí e tudo mais Se inscreve aí no canal, tá? E marque o sininho pra vocês Não perder todos os vídeos postados Também aqui no YouTube Canal secundário Dan Rock Games Link na descrição Ô, não, é Canal secundário é Gamer na selva Pescaria e tal Link na descrição Esse eu boto o link Porque é aqui mesmo no YouTube, tá? Chega de mexer Vamos lá Oito Guardiões Se eu ler alguns comentários da galera aqui Pra não deixar a galera no vácuo, né? Música do Pep Morena Aí não dá, pô O YouTube vai Vai banir aqui, né? E aí, Dan? Você trabalha com música? Ó, e o cara quer descobrir O meu segredo da noite Foi por isso que eu cheguei agora, né? Acabei de chegar A dez e meia, galera Não, não trabalha com música Fale com o Júlio Você está pensando em encontrar os oito guardiões? Rapaz, eu estava pensando aí, cara Não sei, não sei Gente, provavelmente eu vou só contar a história aqui Dessas daqui, dessas missões amarelas E no próximo já vai ser desbloqueando É... O bimestre O terceiro bimestre, tá? Ninguém nunca fez isso Desde que a escola de magia foi fechada Após o terrível ritual sombrio de Vesperian Beleza, vamos falar com o Júlio, né? Agora vai iniciar O terceiro semestre Gente, essa aqui é a sala do Júlio Vamos falar com ele aqui Achou que eu estava brincando? Encontre os oito guardiões na escola E devolva-os Às suas verdadeiras formas Hum... O que você está falando sério Sobre encontrar os oito guardiões? Senhor Danrock Elfo Olha o respeito, velho Bom, gente, aqui ele fala que Meio que a gente vai investigar É... Por que que o ritual não foi concluído Nas oito estátuas dos guardiões E por que que o Vesperian sumiu, né? Ele fica aqui meio cagado de medo Qual é, Júlio? Tu não pode ter medo, não Só de pensar em ir atrás deles Ah, olha aqui Tem vários pontos na escola de magia, galera Filastra Vamos dar uma olhada aqui E agora eu consigo Ah, olha só Eu consigo visualizar com a minha O coisa da ilusão, gente Eu consigo fazer isso aqui, né? Aqui é como se fosse uma ilusão Escondendo as estátuas do guardião De guardiões E eu nem vi qual era esse primeiro guardião aqui Ó, vamos ver se esse é o mesmo guardião Que vai aparecer aqui, galera Aqui apareceu o mesmo guardião, né? Os guardiões Guardiões encontrados Beleza, só uma estátua Com o mesmo guardião, é isso? Vamos ver aqui É, o mesmo guardião Oito guardiões, galera Pela escola de magia Muito fácil Só você ir falando aí O que você falar já some, né? Vamos lá Filastra Galera Tonei aqui os oito Tá? Conversando com o chat aqui É, os oito guardiões chegaram aí, né? Talvez eles estejam prontos agora Para fazer o ritual Vamos voltar lá com o Júlio Beleza Júlio Fala com o Július Sensacional Você conseguiu encontrar as estátuas Senhor Danrock Elf Agora ele tá me chamando de senhor Que eu já tô no segundo trimestre Bem, gente Aí ele falou que foi possível notar Algumas runas Que os guardiões estavam segurando, né? Aquelas runazinhas E com isso Eles apontam para uma sala específica aqui Uma sala secreta Da escola de magia E talvez essa sala pode ter uma pista É, interessante, né? Mas ele pediu aqui para me falar com o Cláudio E o Cláudio vai me dizer o que fazer Vamos lá com o Cláudio Beleza Cláudio Vou aqui Fale novamente com o Júlio Os caras querem tirar barato com a minha cara, velho Só pode Como? Você encontrou os oito guardiões? Vixe, Mari O cara ficou brabo Eu tenho que me apressar Saia do caminho, né? Parece que o caminho tá aberto para o Nômade Então vai ter que ir lá no Nômade Fale com o Júlio Ih, rapaz Ô, Júlio O Cláudio ficou boladão aqui, velho Foi lá pra sala do Nômade Onde é que é essa sala do Nômade? Como se eu não soubesse onde é a sala Já foi, usei TP pra lá Volta aí Então, Júlio Onde é que fica a sala do Nômade? Missão concluída com sucesso Eu fiz o quê? Rebelei os guardiões, né? Então Meu colega disse que o caminho para o salão do Nômade já está aberto Olha O comportamento do Cláudio parece cada vez mais suspeito pra mim Olha Tá vendo só o que ele falou aqui, galera? Então o Cláudio é meio... Meio suspeito Parece lá o prisioneiro de Azkaban, né? Não sei... Qual é o cara que é do bem e depois vira do mal do Harry Potter? Olha o que ele fala aqui, galera A animagia ajudará a desenvolver os seus sentidos animais Para que sinta mais segurança Vamos começar a estudar? Então agora eu vou começar a estudar a animagia, né? A animagia Pra quem não viu os vídeos anteriores É a magia que faz você se transformar perfeitamente em um animal, né? Então Nós vamos começar a estudar ela aqui Pra quem sabe a gente conseguir Ver o que de fato está acontecendo com o Július Tem mais alguma missão amarela aqui? Não Deixa eu ver se é aqui fora Provavelmente é com... É com... É... Com Cornélio Vamos descendo aqui Vai ter uma reviravolta nessa história Sem spoiler Oh! Não dá spoiler não, velho Poxa, eu vou ficar muito triste se eu tomar spoiler, velho Cornélio Teste de animagia Tá, beleza Já é já o teste? Já é o teste Olha Ganha a reputação necessária Para se qualificar para o teste de animagia O terceiro semestre não vai ser fácil Será que não vai ser fácil? Já dá pra formar mais rápido Ainda mais usando TP Ao cumprir todas as tarefas do professor Você melhorará a sua reputação dentro das paredes da escola de magia Talvez isso aí eu vou me transformar em um rato E andar pelas paredes Então eu tô com a missão aqui Eu nem li lá o que o negocinho faz, né? Caraca, 10k Eu já tô com 7k, velho Como assim? Nós vamos ler quando eu donar essa missão aqui, né, gente? Calma aí Calma aí É... Contei mais sobre a história aqui Agora nós vamos fazer as missões de áreas novas que vieram, né? Eu acho que é isso da Floresta Negra aqui E o Caldeirão de Hushes Vamos fazer ele junto com o desafio da escola de magia Esse vai ser o próximo vídeo Você quer saber aí como faz? Então, galera, se inscreve no canal Marque o sininho Deixa o like Que no próximo vídeo aqui Nesse mesmo canal Nesse mesmo horário Você vai ver aqui E o último episódio contando a história Vai ser do mesmo estilo, tá, gente? Vou tentar valorizar bacana Contar pra vocês a história bacana Pra você que fez as quests aí rapidinho Pra desbloquear o seu talento Pra você farmar com os 4 baús Aqui comigo você vai saber O que aconteceu de fato Na história da escola de magia 2021 Beleza? Valeu, galera Obrigado por ter assistido até aqui Já tá aparecendo outros vídeos da escola de magia aí Pra vocês clicar Clica neles aí Ajuda o canal Maratona Danhock Games Vambora E até o próximo episódio Fique com Deus Aquele forte abraço E falou, galera Fui!